Ivo Carlos Cedese Ando meio cansado Por várias vezes barrado no baile Acredito em tudo aquilo que faço E persisto em tudo aquilo que faço Acredito naquele que vem do espaço Ainda ontem no condomínio que moro Uma senhora quando me avistou Apertou a bolsa Ela escondeu sua bolsa Apertou a bolsa A branca segurou logo a bolsa Sem nós na minha cidade Uma doença da sociedade Sem nós na minha cidade Uma doença talvez incurável E você aí como passa Você aí o que acha E você aí como passa Você aí o que acha Somos malados no baile Todo o tempo E você aí o que acha Você aí o que acha Você aí o que acha E 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 você aí o que acha Loucos barrado no baile Acredito em tudo aquilo que faço E persisto em tudo aquilo que faço Acredito naquele que vem do espaço E você aí o que acha Swing no corpo, brother, sim A mente vazia, brother, não Não Swing no corpo, brother, sim A mente vazia, brother, não Não Olha a consciência, brother, carimbão E veja o que acha E veja o que acha Desse identidade Cuidado com os escribas, brother, carimbão Repare que o fermento, carimbão Repare que o fermento leve, verde, cresce o pão Cance Porém, não se corrompa Cance Contudo, não se perca Não se adotere jamais Olha a revisão da história Recuperação da memória Não se adotere jamais Recuperação da memória Swing no corpo, brother, sim A mente vazia, brother, não Swing no corpo, brother, sim A mente vazia, brother, não Se a porta é larga, brother, carimbão Larga é o caminho que leva à perdição Porém, a porta estreita, brother, carimbão É esse o caminho que leva à salvação Por isso, dance Porém, não se corrompa Por isso, dance Contudo, não se perca Não se adotere jamais Olha a revisão da história Não se adotere jamais Recuperação da memória Swing no corpo, brother, sim A mente vazia, brother, não Swing no corpo, brother, sim A mente vazia, brother, não Se a porta é larga, brother, carimbão Larga é o caminho que leva à perdição Porém, a porta estreita, brother, carimbão É esse o caminho que leva à salvação Por isso, dance Por isso, dance Porém, não se corrompa Por isso, dance Contudo, não se perca Não se adotere jamais Não se adotere jamais Recuperação da memória Recuperação da memória Venha com esse reforço Desse grave Desse volume Um grave e um volume, meu irmão Vê se você escuta a voz Vai se ligar É só escutar como é que tá A qualidade da voz Que vai se ligar e melhorar É só escutar como é que tá Falta de tudo Aqui nós estamos longe de tudo Mas eles prometem A educação, eles prometem Cuidar da saúde, eles prometem Só prometem Ivo Carlos CDs Ninguém sobe Fazendo promessas E o que vão nos dizer São mentiras Vou dizer que tá ruim O que vão nos prometer São mentiras Que vão fazer tudo acontecer É mentira Vá com tua política Para outro lugar Leve esperança Para outro lugar Conte tua história Em outro lugar E agora saia O morro não soporta mais Saia, saia, saia E pode muito bem viver Sem tuas migalhas Ei, agora saia E quanto há tempo Agora saia, saia, saia Saia correndo Vá rir Caramba, velho Ninguém sobe Fazendo promessas E o que vão São mentiras E o que vão São mentiras Que vão fazer tudo acontecer É mentira Vá com tua política Para outro lugar Leve esperança Para outro lugar Conte tua história Em outro lugar E agora saia O morro não soporta mais Saia, saia, saia E pode muito bem viver Sem tuas migalhas Ei, agora saia E quanto há tempo Agora saia, saia, saia Saia correndo Vá rir O que é que tá vendo, companheiro Com essa droga Dessa voz E aí, meu irmão E aí, mesário Caramba Vacori Tava Olha A Dessa Dessa Vá rir Tá Dessa Oh, não, oh, yeah, yeah, yeah Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou Yeah, a gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou Yeah, a gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante, lute, vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite, vamos, levante agora Que a vida não parou, a vida não para aqui A luta não acabou e nem acabará Só comba a liberdade, ai, ah, yeah Só comba a liberdade, ai, ah Oh, não, oh, yeah, 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 ah Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou Yeah, a gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante, vamos, amigo, lute, vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite, vamos, levante agora Que a vida não parou, a vida não para aqui A luta não acabou e nem acabará Só comba a liberdade, ai, ah, yeah Só comba a liberdade, ai, ah Liberdade, liberdade Teu povo clama Lili, dona Lili Liberdade, liberdade Teu povo clama Lili, dona Lili Lili, dona Lili Amém. 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 Vamos dançar esse rec, galera. Amém. Oh, yeah now. Oh, yeah now. Babilon Bombayá. Oh, yeah now. Babilon Bombayá. Moro na Babilônia, mas não sou daqui Vivo na Babilônia, mas não sou daqui Não dobro meus joelhos diante de imagens Não sigo seus conselhos, nem meu Deus é estrangeiro Não creio que eles possam me ajudar Não creio que eles possam me salvar Um dia encontrei um certo senhor Que muito me falou, tantas coisas me ensinou Não matai, filho, não roubai, filho Não condenai, filho, não julgai Moro na Babilônia, mas não sou daqui Vivo na Babilônia, mas não sou daqui Mesmo que eu venha aparecer Mesmo que pareça ser assim Mesmo assim não vai se confundir Jesus é luz, é luz, é luz É luz, é luz, é luz Oh não, Jesus é luz, é luz, é luz É luz, Jesus é luz Mas não sou daqui Mas não sou daqui Vivo na Babilônia, mas não sou daqui Mesmo que eu venha aparecer Mesmo que pareça ser assim Mesmo assim não vai se confundir Eu não sou, não, 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 não sou Não sou da Babilônia, não, broder Yeah, yeah, yeah Eu não sou, não, 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 não sou Não sou da Babilônia, não, broder Yeah, 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 yeah Os da Babilônia Se curvam E põem toda a sua confiança e pé nas imagens Os da Babilônia são os corruptos São aqueles que prometem e não cumprem Os da Babilônia são aqueles que estão correndo com seus pés ligeiros Para um derramamento de sangue inocente Os da Babilônia são aqueles que estão promovendo a violência Indiscriminadamente pela sociedade Em qualquer lugar do país e do mundo Os da Babilônia são aqueles que não buscam a conscientização São aqueles que não se assentam diante do pé e dos pés do Senhor Para saber o que eles querem de nós Os da Babilônia são aqueles que estão em Brasília Decidindo sobre nossas vidas C'mon, 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 c Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto